Um bom público compareceu ao estádio Joaquim Calmon para acompanhar a partida que foi bastante disputada. As duas equipes criaram boas chances de gols, mas quem aproveitou melhor as oportunidades foi o Linhares, que balançou as redes aos 40 minutos do segundo tempo com o atacante Zé Augusto. Pela esquerda escapa Flávio, pela direita ele tem Thiago, Carioca abaixou a cabeça, não viu, girou o corpo, tocou na meia esquerda para Igor, pode tocar lá na direita, para ele, para o Cássio, agora garoto, ele é você, vai bater na área, vai marcar. O Flávio, a bola sobrou para o Gagai, perna esquerda, para Zé Augusto, girou, bateu e gol. Gol! Zé Augusto! Camisa número 9! Com o resultado, o Linhares garantiu antecipadamente a vaga na próxima fase do Campeonato Capixaba 2016. Um alívio para o atacante Zé Augusto, que vinha sendo bastante cobrado pela falta de gols. Tenho sido criticado, sim, porque sou o centroavante e as bolas não estão entradas, mas, às vezes, a gente tem que analisar o esquema tático dentro de campo, não só individualmente o jogador. Como eu falei, eu tenho feito o que o professor pede, segurar a zaga deles lá. Quando eu estou ali, a zaga deles não tem subida. Então, a gente tem que analisar essas coisas e, graças a Deus, Deus abençoou, tirou um peso das costas, a bola entrou e, daqui para frente, continue assim. Foi um pouco o jogo do coração, né? Tivemos que colocar a chuteira, o coração no ponto da chuteira. Foi meio que difícil, só que a gente sabia que ia ser difícil. O time deles tinha que vencer também para brigar para a classificação, mas, graças a Deus, foi um abençoado com o gol do Zé. Para o técnico Robertinho Calmon, mesmo com fortes emoções, a vitória foi muito importante, porque garante vaga na próxima fase. É, jogo de emoção, jogo complicado. A gente, realmente, no primeiro tempo, podia, podíamos ter matado o adversário com quatro, cinco ocasiões claras de gol. Não fizemos, o goleiro dele, do adversário, teve um dia muito bom. No segundo tempo, apesar do jogo, ficou mais equilibrado, eles equilibraram e jogaram melhor, mas, mesmo assim, nunca nos criaram, assim, situações muito claras de gol. E a gente continuou controlando o jogo e tendo, mesmo assim, outras oportunidades para marcar e o goleiro deles, realmente, estava hoje num grande dia. E o gol aconteceu naturalmente, fomos justos vencedores, a equipe jogou melhor. Portanto, eu estou muito feliz com essa classificação.